Essa é a Maria Suzy. No passado, aos 14 anos, ela teve uma experiência que nunca vai esquecer. Eu estava procurando uma programação porque eu pudesse só ouvir o hino, né? Aí eu fui e encontrei a Boas Novas. Hoje, com 24 anos, ela casou, teve filhos. A vida humilde não tira o sorriso dessa mulher. Acompanhando a programação, ela teve a oportunidade de receber uma ajuda, uma cesta básica. E o Senhor tocou no meu coração e utilizou a Boas Novas para nos abençoar. Os meus filhos estão lá em casa, me aguardando para me levar. O Senhor, essa cesta para eles. Maria Suzy já contribuiu com a Boas Novas, mas nos afirma que muito mais Deus tem dado por meio da programação. Pode ser difícil, pode estar na luta, na adversidade, mas eles estão ali na rádio, né? Temos tido alegria para o povo.